Gente, vamos falar de um vídeo, de uma câmera de segurança, que mostra como toda uma confusão entre dois motoristas na doutor Pedrosa começou. O Rudinei vai contar pra gente essa história, porque ele tá com... Cadê o Rudinei, hein? Ô, Rudinei! Opa! O que aconteceu, rapaz? Peraí, antes vamos conversar. Onde você tá, meu filho? Quem fazia isso era eu, não você. Como assim? Ô, Lúcio, beleza? Não, tem nada de beleza. Pois é, rapaz, me perguntou de surpresa que eu tava do lado conversando com o nosso... Oi. A diretora não te avisou, não? Eu tava aqui conversando com o nosso cinegrafista, hoje o Ronaldo de Oliveira tá aqui comigo, eu tava ali batendo um papo, me desatentei, peço perdão a você, logicamente, do nosso público, mas estamos aqui, firmes e fortes, atentos e às vezes apostos, às vezes não, mas estamos aqui, firme e forte. Vai que atua, Rudinei, vai que atua. E daí como é que deu essa história aí do Valentão lá, conseguiu o contato, ele se apresentou à polícia, o que você conta pra nós, hein? Bom, foi o seguinte, Lúcio, brincadeiras à parte, agora o papo é sério, porque nós estamos falando de uma situação bastante delicada que aconteceu ali na Doutor Pedrosa, nós estamos acompanhando esse caso desde a segunda-feira, conversamos com essa moça, com essa jovem, que muito solista foi com a gente também de enviar esse material, esse vídeo, né? Só que é o seguinte, Lúcio, nós fomos atrás também do Fabiano, esse é o primeiro nome dele, né? Demos a oportunidade dele conversar com a nossa equipe, dele dar a sua versão, mas ele preferiu ficar em silêncio nesse primeiro momento, só que ele não quis falar com a gente, porque com a justiça ele vai ter que falar. E aquele vídeo que nós mostramos aqui, bastante assustador, foi gravado por uma pedestre, uma moça que estava passando pela rua e percebeu essa confusão. O que o vídeo dela não mostra é como tudo isso começou, e a gente vai entender a partir de agora, na reportagem que nós preparamos hoje à tarde, especialmente aqui pro Cidade Alerta. Pode pôr no ar. Essa imagem foi gravada por uma pedestre, que ao perceber a confusão, começou a filmar tudo com o próprio celular. Mas o que a jovem não gravou foi o que aconteceu pouco antes, e uma câmera de segurança de um prédio em frente, onde tudo aconteceu, mostra que o rapaz e a moça estavam conversando entre os dois veículos. Em seguida, Fabiano entra no carro e a jovem vai atrás. De acordo com este áudio enviado por ela, a nossa produção, o rapaz queria que ela pagasse todo o para-choque do carro. O que ela recusou, alegando que a batida tinha afetado somente o engate do reboque. Não aconteceu nada no carro dele, porque tinha o engate, graças a Deus. Entortou um pouquinho o engate. Eu saí do meu carro e passei meu telefone pra ele, falei, ó, pode entrar em contato comigo, se acontecer, né, se tiver que arrumar esse engate, alguma coisa assim. Aí ele pegou e me falou assim, não, você vai pagar inteiro o para-choque. Eu falei, por que eu vou pagar inteiro se eu não estraguei teu para-choque? Diante da negativa, a reação do motorista foi desproporcional. Acompanhe pelas imagens. Assim que entra no carro, ele engata a ré uma primeira vez. E atinge em cheio o carro vermelho de Janaína. Fabiano desce, discute. E pouco tempo depois, retorna para o carro, engata a ré novamente e bate mais uma vez no carro da jovem. Desta vez, o veículo dela chega a ser arrastado por alguns metros. A partir daqui, são as cenas que vimos no começo da reportagem. O ápice da confusão entre os dois motoristas foi neste ponto aqui da avenida Doutor Pedrosa, no centro da cidade. Mas o desentendimento entre eles começou a pelo menos 20 metros antes. Logo depois, ou melhor, antes dessa obra que está acontecendo aqui, uma das faixas está interditada. Então, quando os motoristas chegam por aqui, eles são obrigados a mudar de faixa para a esquerda. Foi nesse momento, então, que o rapaz que estava conduzindo o carro cinza teria avançado para a faixa da esquerda. A jovem buzinou, ele não gostou, freou bruscamente e aí houve, então, a primeira colisão. No mesmo vídeo, é possível ver quando isso acontece. O carro cinza muda de faixa, freia e é atingido pelo carro vermelho. O rapaz desce do carro, conversa com a motorista e ambos seguem por mais 20 metros para se acertar. No dia seguinte à confusão, nós tentamos contato com o proprietário do carro cinza. Ligamos, mas não tivemos resposta sobre o caso. Não, posso, cara. Agora eu estou ocupado, trabalhando. Você trabalha aonde? Qual bairro? Até no endereço do rapaz, nossa equipe de reportagem esteve e nada. Eu conversei com o porteiro, que ele disse realmente que não viu ninguém hoje do apartamento onde mora o Fabiano. Mas se para a nossa equipe ele não quis se explicar, para a justiça será bem diferente. O delegado que assumiu o caso já instaurou o inquérito policial e irá intimá-lo para prestar depoimento. A gente vai ouvir a vítima, vai ouvir a testemunha, vai mandar o carro para a perícia, vai chamar esse indivíduo para que ele seja interrogado, para que ele tenha a oportunidade de dar a versão dos fatos dele. E depois nós vamos relatar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Vale destacar também, viu Lúcio, que assim que esse caso aconteceu ali na região central, essa jovem, essa mulher chamada Janaína, ela foi então ao primeiro distrito, registrou o boletim de ocorrência, inclusive já no primeiro dia mesmo, no mesmo dia aliás, foi feita a identificação, porque ela conseguiu com essas imagens a placa do veículo. E com a placa os policiais conseguiram fazer a identificação do motorista. Ele já será, logo mais ele será intimado, vai ter que prestar depoimento e aí vai ter uma dor de cabeça danada. No primeiro momento, se ele tinha alguma razão pela primeira batida que aconteceu, na sequência a ação, aliás, a reação desproporcional fez com que ele perdesse totalmente ali, qualquer razão que ele tinha inicialmente. porque a imagem é clara, ela é nítida, ele agiu impulsivamente colocando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas, não somente da motorista, outras pessoas que estivessem passando ele pela calçada também. Então eu diria aqui que ele teve um dia de fúria. Agora, ô Fabiano, a gente continua esperando você, porque não é um cidade alerta necessariamente que quer ouvir o outro lado da moeda, e sim a grande audiência conferida no nosso programa todas as noites. Nós gostaríamos de ter uma satisfação. Vai lá, admite que errou, que vai apagar, como sempre acontece, com os motoristas nervosos, mas pelo menos cobre o rosto, a gente dá esse direito. Mas fala com a gente, fala com a sociedade, as pessoas querem saber. Doutora Márcia, a senhora imaginou, eu vi ali o cara empurrando uma rua movimentada, que é a doutora Pedrosa, no centro de Curitiba, ali próximo à Rui Barbosa, se passa uma viatura da polícia ali, por exemplo, na hora, e vê aquilo ali, o cara vai pra cadeia, na hora, vai preso. Sim, é o lado em flagrante pelo crime de dano, né? Mas o fato é o seguinte, quando uma pessoa se mete numa discussão de trânsito, ele não sabe quem tá no outro carro. Aí que tá. Ele não sabe o que aquela outra pessoa é capaz também de fazer como reação. Acho que a melhor reação que ela teve foi realmente não ter reação, porque talvez piorasse ainda a ação desse homem, né? Mas você não sabe com quem tá brigando, de repente surge uma pessoa, ou não sabe quem tá na área, que de repente uma pessoa vai lá e reage a essa situação e acaba piorando muito mais a situação. Agora, eu tenho uma curiosidade, o que é que alguém vai poder alegar pra dizer que é o autor dessas ações? O que é que ele vai poder dizer assim? Ah, eu tava nervoso, eu tava com problemas em casa. Certeza. E aí, no ápice da inteligência, você arranja mais problemas? Porque até o momento que ela encostou no carro dele, ele poderia ter ido discutir, inclusive em juízo. Não, olha, você tá dizendo que bateu aqui, mas bateu muito mais. E agora, não tem nem como identificar o que ela fez no carro dele, né? É isso aí, doutora. Tá certo, então. Se fosse um marmanjão ao volante, com certeza ele não teria feito isso. E olha...